Estamos hoje aqui no Projeto Algodão Doce com o grupo SCFV, a turma do balé. Em comemoração também aos aniversariantes do mês, que todo mês nós fazemos isso. E também estamos trabalhando o mês de setembro, que é o setembro verde, a inclusão social. E como que vai ser trabalhado esse tema com as crianças? Então, esse tema será trabalhado mostrando para elas a importância de incluir as pessoas com deficiência. E também mostrar para eles que nós todos somos pessoas iguais. Mostrar que a diferença não é um problema. Bom, eu diria, esses encontros são feitos uma vez ao mês, né? Exatamente. Nós sempre, todo mês, fazemos esses encontros. Todo mês nós trabalhamos um tema diferente. Hoje mesmo teremos dinâmicas, os vídeos também, trabalhado com eles para entenderem melhor o que é a inclusão social. Bom, e esse tema vai ser trabalhado com duas turmas diferentes aqui do projeto. Exatamente. Hoje estamos com a turma do balé. E na semana que vem nós trabalhamos esse tema também com a turma do boxe e violão. Zirene, qual é a importância de trazer esse momento aqui para as crianças? A importância é para eles aprenderem mais, crescerem sabendo a importância. Por exemplo, setembro verde, inclusão social. É um tema muito importante no qual eles aprendem a conviver com os coleguinhas, né? Porque as diferenças não é um problema. A gente sempre ensina para eles, a gente trabalha também em questão do bullying. A gente sempre ensina para eles a convivência entre eles, tanto aqui no projeto Algodão Doce, quanto na escola, enfim, na sociedade em geral. A gente sempre ensina para eles, mas não é um problema. Obrigado.